Foi na Quinta do Campo Alegre que viria a ser décadas mais tarde o Jardim Botânico do Porto que Sofia de Melbryner Anderson passou grande parte da infância depois de ter nascido perto dali, na casa dos avós, a 6 de novembro de 1919. Terá sido aqui que, mesmo antes de saber ler, lhe foram ensinados os primeiros poemas, uma criada ou avô, de tal forma que achava que a poesia pré-existia na natureza e era apenas necessário saber ouvir. O nome Anderson denuncia a origem nórdica dinamarquesa através do bisavô, um aventureiro que se dedicou ao comércio do vinho do Porto e cuja descendência se uniu à da velha aristocracia portuguesa, ainda no tempo da monarquia, através da mãe. Aos 12 anos terá tentado começar a escrever os primeiros poemas, inspirada pela Praia da Granja, onde passava férias com a família, considerada um lugar sagrado. Consta que foi aqui que nasceu a inspiração para A Menina do Mar, um dos clássicos infantis que escreveu quando já mãe tinha de sossegar os filhos, doentes em casa com sarampo. Antes fez filologia clássica em Lisboa, colaborou em revistas de poesia, travou amizade entre os poetas, casou com um jornalista e também advogado, Francisco Sousa Tavares, um ano depois do final da Segunda Grande Guerra. Filhos teve cinco. A partir dos anos 40 não mais abandona a escrita. Poesia primeiro, mas também ensaio, contos, contos infantis, tradução de Euripe de Zadante e a Shakespeare, e até ao teatro. Cinco peças, todas posteriores aos anos 90. Os prémios acompanharam-na, desde logo em 1964, o de poesia da Sociedade Portuguesa de Escritores, da Gulbenkian, o Camões em 99, sendo que foi a primeira mulher a recebê-lo, o prémio Rainha Sofia, no ano antes da sua morte. Na obra destaca-se a claridade, a natureza com destaque para o mar, a cidade, o tempo e a referência clássica da Grécia Antiga. O amor e o humanismo prespassam a vida e a obra. O antissalazarismo, a presença rápida, física e lírica na Revolução do 25 de Abril, e até a eleição, em 1975, pelas listas do Partido Socialista, à Assembleia Constituinte, demonstram o interesse pela coisa pública. No final, ficam 37 livros, uma presença consensual, original e única, na literatura portuguesa, e as palavras. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar.